Gratidão! Gratidão, meu povo lindo! Bom dia a todos! Espero que vocês todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Arruda, terapeuta holístico, tarólogo, constelador familiar, palestrante e celebrante. Hoje eu vou pedir um pouquinho de desculpa a vocês por causa da minha voz. Essa mudança de tempo afetou um pouquinho aí a minha garganta, então hoje eu não tô com a voz lá muito boa. Mas vamos que vamos, tamo juntos. Bom dia ao pessoal da live da Rádio Mundial. Tô fazendo a live aqui pela página da rádio no Facebook. Bom dia a todos vocês. E é sempre com muita alegria que eu faço esse programa Arvore da Vida, que tem como objetivo falar sobre a ciência da vida, como nós vivemos melhores uns com os outros, qual o propósito da nossa alma, o que é que a gente tá fazendo aqui na Terra, hein, gente? A gente veio aqui fazer o quê? A gente veio aqui ser feliz, viver, aprender. E o programa Arvore da Vida vem contribuir com isso, pra que nós possamos saber viver. Não adianta a gente chegar lá onde a gente quer chegar se o caminho não vale a pena. Todo mundo vai chegar onde quer chegar, isso eu não tenho dúvida. Mas a diferença é como a gente chega lá. Felicidade não é o destino, é o caminho, a gente tem que fazer o caminho valer a pena. Então esse é o objetivo do nosso programa, promover a felicidade, promover a nossa alma. Cadê a nossa alma, hein, Pedro? Pedro tá aqui na técnica, meu amigão. E a nossa alma, às vezes, ela tá gritando aí dentro e você não ouve, né? Então, o programa Arvore da Vida vem despertar você pra sua alma, pro seu propósito de vida aqui na Terra. O que é que você veio fazer aqui, hein? Diga aí. Veio só lavar louça, lavar roupa, arrumar armário, fazer comida? Ou você veio ser feliz, ser você, ser ousado, dizer não a quem você tem que dizer? Às vezes, pra ser feliz, tem que desagradar as pessoas. E aí, como é que é? Você se desagrada as pessoas? Se não desagradar, não tem como não ser feliz. Claro que, na verdade, existem mil formas da gente dizer não, existem mil formas da gente ser agente. Nós podemos ser agente com respeito, com educação, com harmonia, mas também com posse de si, com autoliderança. Se você ficar aí, querendo agradar todo mundo, no mínimo, você vai se desagradar. E o não, que você não diz pro outro, então não é o sim pra você. Quando você diz não pro outro, você diz sim pra você. Então, vale a pena, às vezes, de vez em quando, nós desagradarmos as pessoas, senão nós não vamos conseguir ser felizes. Então, vamos lá. Pra vocês me encontrarem nas redes sociais, tem uma página no Facebook, chamado Leandro Arruda, que é o meu perfil pessoal, vocês podem me adicionar. Tem uma página do meu trabalho, que é Leandro Arruda Constelação. Vocês também podem curtir a página e lá eu coloco todos os eventos que eu faço. O telefone pra marcar consulta, porque além de eu fazer as constelações familiares, já vou falar disso, eu também sou tarólogo. E já já eu vou abrir aí os telefones pros ouvintes. Hoje eu não vou falar muito, viu, Pedro? Eu vou atender mais. Me deu a louca aqui e eu vou atender todo mundo hoje. Então, vamos lá. Os telefones pra marcar consulta com o baralho cigano é o meu WhatsApp. É 11 9 8759 8189. 11 9 8759 8189. A consulta com o baralho cigano, ela tem uma hora de duração. Eu vejo todas as áreas da vida, vejo o futuro e ainda você faz perguntas. Aí é só agendar lá pelo WhatsApp. A gente marca um horário pra você. O meu consultório fica na Moca, na rua Ezequiel Ramos 228, na altura do número 900 da Avenida Paz de Barros. É bem pertinho dos metrôs Bresser ou Vila Prudente. Eu tô entre os dois metrôs. Então, já já vou abrir os telefones do ouvinte, tá? Lembrando que quarta-feira agora é o último workshop de constelação que eu vou dar no ano. Workshop temático de dinheiro e prosperidade. Eu tenho apenas cinco vagas, gente. Tá? Então, workshop de constelação. O tema é dinheiro e prosperidade. vai ser quarta-feira agora, dia 28 do 11, das 19h30 às 22h30. O valor de participação é 60 reais e eu tenho apenas mais cinco vagas. Então, vai ser quarta-feira agora, tá bom? E lembrando que todas as segundas-feiras, nos dois horários, duas e meia e sete e meia da noite, tem o grupo de constelação. Então, hoje vai ter. É só você comparecer. Rua Ezequiel Ramos, número 228. Hoje, às 14h30, até às 17h, o grupo da tarde de constelação familiar e à noite também, das 19h30 às 22h. É só você comparecer. O valor de participação é 10 reais e você vai lá assistir as constelações, participar e entender o que é a constelação, porque a constelação a gente não entende com a cabeça, a gente entende com a alma. E é essa alma que a gente precisa despertar, minha gente. Vamos despertar essa alma aí, hein? Cadê a sua alma, hein? Onde que tá a sua alma? Fala aí pra mim. Então, aproveitando que eu tô falando de constelação, já vou anunciar que em 2019, o ano que vem, eu vou dar um curso de formação pra consteladores. Pra quem não sabe, eu sou constelador há 12 anos, sou pós-graduado pela Hellinger Schule. A Hellinger Schule é a escola do Bert Hellinger no Brasil e no mundo. O Bert Hellinger é o criador das constelações. Eu sou pós-graduado pela Escola Hellinger, que é a escola oficial do Bert Hellinger no mundo. E eu vou dar uma formação em 2019, às terças-feiras, às 19h30. Não vai ser de final de semana, vai ser à noite, de terça à noite. Mais informações é só vocês me constatarem pelo WhatsApp e eu passo as informações desse curso. É um curso que tem 15 módulos, mas do primeiro ao décimo segundo módulo, é pra qualquer um fazer, né? Porque eles são módulos temáticos. E aí, quem quiser se formar constelador, faz os três últimos, o 13, o 14 e o 15. Que aí são módulos específicos pra se tornar constelador. Mas, às vezes, a pessoa quer estudar constelação sem necessariamente ela virar uma consteladora, ela querer ser uma consteladora. Então, você faz o curso do primeiro ao décimo segundo módulo. E depois, você decide se vai fazer os três últimos pra ser constelador. Mas, do primeiro ao décimo segundo, é pra você ter uma noção do que é constelação. Então, o próximo programa, eu já vou trazer aqui a programação dos módulos do curso, tá? Então, vai ser em fevereiro de 2019, às terças-feiras, à noite. Mais informações eu vou passar no programa que vem, tá bom? Então, vamos lá. Quem quiser consulta agora, é só ligar aqui no estúdio da rádio. Os telefones são 31710221 e 3262-4490. E eu vou atender até o final do programa. Hoje me deu alô que eu vou atender um monte de gente, Pedro. Vamos lá, gente. Bom dia. Alô. Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? É com a Adriana da Silva. Cláudia. Adriana. Adriana. Tudo bem, Adriana? Tudo bem. Me diga aí o seu nome completo e a data de nascimento. A Adriana da Silva Ferreira, dia 1º do 11 de 80. E qual é a região que você fala, Adriana? Falo de Teresina. Teresina, Piauí? Isso. Puxa, um grande abraço aí pro pessoal do Piauí. Adoro o Nordeste. Eu tava lá na Chapada Diamantina, na Bahia. Adoro o Nordeste. Pode perguntar, Adriana, qual é a sua questão? Eu quero saber se eu e a pessoa, o rapaz que eu gosto, a gente vai ficar junto. Tá. Você tá namorando com ele? Não, ele, a gente, eu já conheço ele, ele tá em outra cidade, mas a gente tá combinando de se encontrar. Tá bom. Pensa nele aí, Adriana, que eu vou entrar em ressonância com o seu pensamento e vamos ver o que o baralho cigano nos diz, tá bom? Tá bom. Adriana? Oi. Então, olha, o jogo, ele até tem cartas favoráveis, porque saiu a carta do coração e também saiu a carta dos lírios, que na Umbanda é Oxum, que é a orixá do amor, mas aqui tá dizendo que você tá um pouco com medo, se você ficar nessa frequência do medo, fica difícil de dar certo. É possível dar certo, sim, mas você não pode deixar que o medo seja maior que o seu propósito de ficar com ele. Sim. Faça o Salmo 19 por 21 dias. 19, mas a gente vai ficar? É muito provável que sim, desde que você não deixe, que o medo seja maior que o seu desejo. Tá bom. Está na sua mão. Está na minha mão, né? Isso. Faça o Salmo 19 por 21 dias. Tá, obrigado. Um abraço pra você, bom dia. Bom dia. Gratidão. Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Meu nome é Rosa. Oi, Rosa. Você fala da onde? Eu falo do Curuvi. Do Curuvi, Zona Norte. Um abraço pro pessoal aí da Zona Norte. Ai, obrigada. Que eu posso te ajudar, Rosa? Ah, então, eu gostaria de saber se os meus caminhos estão abertos, eu tô mudando o diário, já me liguei da empresa agora, quero ir pra parte de terapias, queria saber como que vai ser esse novo caminho, se meus caminhos estão abertos, eu poderia verificar? Fala o seu nome completo de nascimento e a data de nascimento. Rosa Ferreira, 21 do 1 de 69. Você é aquariana, né, Rosa? Aquário, primeiro dia. É, o aquário é um signo bom pra trabalhar com terapias, né? Ai, que bom. Eu vou pedir só um minutinho pra eu entrar em ressonância com você e eu já respondo. Tá bom, obrigada, querida. Rosa. Rosa, você tem algum relacionamento? Você é casada? Não, eu sou solteira. Solteira, tá. Você não namora? Não. Ah, entendi. Porque assim, olha, pro trabalho tá tudo aberto, não vejo nenhuma dificuldade. Ao contrário. Ao contrário, tá? Junto com a carta do trabalho caiu a carta da cegonha e da criança, quer dizer, coisa nova chegando. Ai, que bom, que bom. Só que assim, o que mostra que você tem uma ansiedade, assim, muito grande. E essa ansiedade, ela pode atrapalhar você, tá? E aí, me aparece aqui, parece que você está presa energeticamente, você está presa em algum relacionamento do passado. É, então, na verdade, não existe sentimento, eu não tenho mais sentimento, não gosto, isso também é uma coisa parada, mas acho que a energia ainda existe, porque eu não me relacionei mais com essa pessoa. Então, mas energeticamente vocês estão ligados e isso pode, de alguma maneira, afetar o campo que está aberto para o trabalho. Então, faça a oração do perdão. Ah, legal, legal. Na internet, você encontra várias orações do perdão. Ah, eu pergunto. Verifica que o seu coração bate mais forte e faça por 21 dias. 21 dias. Isso. Só a oração de perdão para essa pessoa. Só a oração do perdão para essa pessoa, ou então o roponopono, sabe o roponopono? Sei, sei. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tá bom. Você vai fazer, se você for fazer o roponopono, não sei se você está me vendo aí pela live da rádio, eu estou com um japa mala. Ah, tá. Você vai fazer 108 vezes por dia. 108 vezes. Isso, que é um número para transformar a crença no inconsciente. Ah, é perfeito, ótimo. Tá bom? Eu vou fazer sim, obrigada. E os seus caminhos estão abertos, vai para a vida, filha, 2019 é seu. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Amém. Você também, meu lindo. Gratidão. Beijão, Rosa. Beijo. Arrasa na vida, hein, Rosa? Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Vera. Oi, Vera. Você fala da onde? Eu falo de Itapecerica, da Serra. Itapecerica da Serra, Zona Sul, né? Isso. Um abraço para o pessoal de Itapecerica. Obrigada. Diga que eu posso te ajudar. Ah, é que eu estou namorando uma pessoa há seis meses. Quer dizer, eu estou namorando. Eu queria saber a sua intenção dele, como é que é comigo, porque é um relacionamento meio estranho, né? Ele não me leva para conhecer a família dele. Uma pessoa boa, mas eu quero saber se eu tenho um futuro com a intenção dele para comigo. Ok. Fala o seu nome completo de nascimento e a data de nascimento. Vera Lúcia Domingues Albarelo, 4 de 4, 60. Você é de touro, né? Oi? Você é taurina? Ari... Ari... Não, Ariana, Ariana. Ariana, isso. Pensa nele para mim. Enquanto você pensa, eu vou entrar em ressonância com você. Ok. 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 Vera? Oi? Olha, eu vou ser bem sincero com você. Não vejo futuro nesse relacionamento. Não. Não. É assim, me parece que até é uma coisa legal, é uma coisa boa, mas em termos de futuro, olhando para o futuro, eu não consigo ver vocês juntos. Não quer dizer que vocês não vão ficar, vocês podem mudar. Existe o livre-arbítrio, né? Mas assim, a princípio, hoje, eu não consigo ver vocês juntos. Verifica se é a pessoa que você quer para a sua vida mesmo. Porque, às vezes, não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente, né? O outro é o outro e eu sou eu, né? De repente, o outro é aquele jeito, só que eu, para mim, não dá. Eu quero uma pessoa mais inteira, mais plena, mais entregue. E aí, você agradece e segue, né, Vera? Ele não se entrega, ele é muito... É. Aqui mostra que ele não se entrega, por isso que eu estou te falando. Verifica se é o que você quer mesmo. É, tanto é que eu fico na dúvida. Não sei se ele gosta, se ele não gosta, se ele está comigo. Existe um certo sentimento, mas ele não se entrega. E aí, precisa ver o quanto você quer alguém que se entregue e ele não pode. É. Nesse momento. Não pode, não, né? Não consegue. Entendi. Tá bom? Tá bom. Boa sorte para você, Vera. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão, obrigada. Tem mais gente aí, Pedro? Nossa. Tá cheio de pessoas querendo falar hoje. Vamos lá. Bom dia. Oi, bom dia. Com quem eu falo? Meu nome é Cris Leine. Oi. Eu sou aqui de Cotia, São Paulo. Cris Leine de Cotia, perto da Vera, né? Em Tapecerica, por ali, não é? Isso, é próximo. Vamos lá, Cris Leine, que eu posso te ajudar. Então, eu tenho 26 anos, eu sou jovem, eu tenho o meu trabalho, mas eu nunca tive um relacionamento amoroso. Eu queria saber o que pode estar atrapalhando e se 2019 tem alguma coisa em vista. Cris Leine, que essa voz tão bonita, você não namora. Como assim? Não. Fala o seu nome completo de nascimento e a data de nascimento. É Cris Leine, do Santos Duarte, 8 do 10, 1992. Libra, pensa muito, né? O povo de Libra só pensa, não faz nada. Tô brincando. Eu vou entrar em ressonância, já falo com você. Cris Leine. Oi. Me fala uma coisa, você falou que nunca namorou, né? Não. Relacionamento sério, não. Tá. Você mora com quem? Eu moro com meus pais. Tá. Como que é o casamento de seus pais? É bem, bem. É bem? Bem estável. Tá. Porque aqui mostra que, de alguma maneira, você sabota o seu lado afetivo, porque você tá no meio aí do casamento de seus pais. Entendi. Entendeu? Mas eles são estáveis, assim, não, não, assim, conscientemente eu não vejo... Não, não é consciente, é inconsciente. O baralho cigano fala do que tá inconsciente. De alguma maneira, o relacionamento dos seus pais, existe um buraco que você, como filha, não pode fazer nada. E eu nem vou falar muito disso, porque é uma questão deles, mas o que o baralho mostra é que você está dentro da casa, segurando esse relacionamento, e pra você segurar o casamento dos seus pais, você acaba sabotando a sua vida afetiva. Entendi. Porque se você casa e vai pra vida, você vai ter culpa de deixá-los. Entendi. Entendeu? Pensa nisso, porque o seu caminho do amor tá aberto, só que você tá sabotando por conta do amor que você tem aos seus pais. Eu entendo o amor que você tem aos seus pais, mas isso, sabotar a vida afetiva, pra ficar com eles, não vai ajudar nem eles e nem você. Ok. Porque a sua vida afetiva tá aberta, tá totalmente aberta, tem alguém chegando pra você. Ah, então tá bom. Mas você precisa agradecer a vida que seus pais te deram e seguir a sua vida. Você não pode sabotar a sua vida afetiva por amor a eles. Você pode amar os seus pais com gratidão, reverência, sem necessariamente sabotar a sua vida. Ok. Tá bom? Obrigada. Faça o Salmo 19 por 21 dias. Obrigada. Tá bom? Gratidão, Cris Leine. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. E mais gente aí, Pedro? Essa galera tá afiada hoje, hein? Vamos lá? Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? A Vanessa. Oi, Vanessa. Tudo bem? Tudo ótimo. Da onde você fala? Da Vila Matilde. Vila Matilde, Zona Leste. Lá perto do meu espaço que fica na Moca. Isso mesmo. Que eu posso te ajudar, Vanessa? Eu quero saber como que vai ser o meu 2019, o lado profissional que tá meio espagnado. Você trabalha? Não, tô parada há um tempão. O que você faz? Eu sou formada como secretária executiva, mas já atuei na área administrativa mesmo. Tá bom. Fala pra mim o seu nome completo de nascimento e a data de nascimento. Vanessa Araújo da Silva, 27 do 3 de 7 e 9. 27 do 3 é Ares, né? Isso. Eu vou entrar em ressonância com você, um momento. Pode ver. Alguma empresa que você já trabalhou, você ainda tá, assim, um pouco magoada, um pouco decepcionada, um sentimento negativo? Peraí que a ligação tá picotando, eu não tô ouvindo. Você tá no celular? Eu tô no celular. Eu não tô conseguindo te ouvir, então eu vou responder pra você o que eu tô vendo aqui, tá? É assim, me parece que você tá energética, emocionalmente presa, alguma empresa que você trabalhou, com mágoa, decepção, frustração. Eu entendo que não deva ter sido fácil pra você, mas essa frequência, ela não atrai coisas boas, tá? O seu caminho não está fechado, mas o seu emocional, ele tá totalmente carregado com essas emoções negativas. Então, você faça a oração do perdão por 21 dias. Depois que você terminar a oração do perdão, você vai fazer o salmo 36 por 21 dias, tá? Então, 21 dias de perdão e depois 21 dias de salmo 36. Seus caminhos estão abertos. Eu vejo 2019 você muito feliz, num trabalho bom, mas você precisa desligar dessas energias do passado. Ah, ok. Tá bom? Muito obrigada. Boa sorte pra você, querida. Obrigada. Gratidão. Pessoal, então é isso. Eu vou deixar aqui os meus contatos novamente. Pra quem quiser agendar a consulta com o Baralho Cigano, WhatsApp 9 8759 8189. 9 8759 8189. Lembrando que hoje vai ter constelação à tarde, às 14h30, até às 17h, e à noite, das 19h30 até às 22h. Rua Ezequiel Ramos, número 228, na Moca, altura do número 900 da Avenida Paz de Barros. Você não conhece constelação? É uma ótima oportunidade pra você ir lá conhecer e verificar o quanto essa ferramenta terapêutica ajuda as pessoas a desemaranharem o seu destino. As pessoas também perguntam se a constelação é só pra família, problemas familiares. Não, gente. É pra dinheiro, trabalho, saúde, problemas amorosos, venda de imóvel, ansiedade, a parte emocional, insônia, ou qualquer sintoma, qualquer coisa na sua vida. Que não vai bem, a constelação pode te ajudar e muito. Tá bom? Pessoal, um grande abraço pra vocês. Que Santa Sara e o povo cigano iluminem a todos essa semana. Gratidão ao Pedro. Gratidão à minha mãe, que tá aqui hoje comigo. Gratidão a esse universo maravilhoso. E segunda-feira que vem eu tô aqui novamente, às 10h da manhã. E eu vou falar um pouco mais sobre a formação que eu vou dar pro ano que vem, de um curso de constelação familiar, pra quem quiser ser constelador. Tá bom? Um grande abraço pra vocês. Beijo no coração e gratidão. Tchau. Tchau. Tchau.